Elevaldo, voltando para cá, para o plano local, falar agora da situação do prefeito Firmino Filho dentro do PSDB. Havia uma expectativa de que ele conseguisse um assento lá na executiva nacional do partido, inclusive isso foi tratado sexta-feira aqui no Jornal do Piauí, mas não se concretizou. É verdade, isso acabou não acontecendo. O prefeito de Teresina está fora da composição da executiva nacional do PSDB. Hoje nós conversamos com o presidente do Diretório Estadual Tucano, no Piauí, o ex-deputado Luciano Nunes, que comentou a convenção nacional, os rumos do partido e a situação do PSDB no estado do Piauí. Até mesmo sobre a pretensão de Luciano Nunes de disputar a prefeitura da capital no próximo ano. Vamos acompanhar. Convenção Nacional definiu o PSDB na política brasileira. O papel do PSDB é mais identificado com o centro, contra esse extremismo, contra radicalismo, e construindo uma agenda positiva, uma agenda propositiva, uma agenda de crescimento e de combate às desigualdades do país. Firmino Filho fora da executiva nacional. O PSDB passou, como eu disse, por uma reformulação. O prefeito Firmino participou dessa articulação no plano nacional e cedeu espaço para esse momento de transição do partido e deve participar da diretoria do Instituto Teotônio Vilela. Luciano Nunes é pré-candidato a prefeito de Teresina. O meu nome está à disposição do partido, como sempre esteve, mas essa é uma decisão que não passa só pela decisão ou a vontade pessoal do pré-candidato. Isso é uma definição conjuntural. Vai depender das articulações dentro do próprio partido, que será conduzida pelo prefeito Firmino, dos partidos aliados e o próprio sentimento da sociedade, que é o mais importante. Elevaldo Barbosa, e o que só você percebeu na fala do ex-deputado Luciano, presidente do PSDB? Olha, Tiago, o deputado Luciano é muito comedido, ele é muito... Diplomático. Diplomático, tranquilo, anuncia tudo, avalia com muita serenidade a situação política do PSDB e repercussões no estado do Piauí. Agora, é claro que havia, de fato, uma expectativa do prefeito da capital assumir, permanecer na executiva nacional do PSDB. Houve, de fato, essa renovação acentuada e as razões estão sendo amenizadas sobre a não presença agora do prefeito na executiva nacional tucana. Para você ter uma ideia, o PSDB está administrando atualmente três capitais. Teresina, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Manaus, na Amazonas. Os prefeitos de Porto Alegre, Nelson Marquesan Filho, e de Manaus, Arthur Vigílio, estão na executiva nacional do partido. No Rio Grande do Sul, o próprio Marquesan, Nelson Marquesan Filho, e no Amazonas, a indicação do filho do prefeito, Arthur Vigílio, bisneto Vigílio. Com isso, de fato, ele ficou afastado, ou seja, está fora da executiva nacional tucana. Embora presente também em uma instituição importante para o PSDB, que é o Instituto Teotônio Vilela. Agora, Luciano Nunes reconhece. A liderança que o prefeito tem no PSDB local, tem sobretudo aqui na capital, e na sucessão no próximo ano, toda e qualquer decisão passará necessariamente pelo prefeito Firmino Filho, inclusive a escolha do candidato. Mas, deixa claro, o nome dele está à disposição do partido. Acho que ele vai brigar por essa indicação, viu, Tiago? Você acha que essa condição do prefeito Firmino Filho não participar da executiva nacional tem alguma relação com o envolvimento dele na campanha, aqui na última campanha aqui no Piauí? Olha, Tiago, não sei se isso foi determinante para que ocorresse esse fato. Mas, todos os fatos que ocorrem nos estados, ainda mais envolvendo lideranças importantes, como o prefeito da capital, acabam norteando também decisões nacionais. Então, é possível que se tenha levado como critério, então, simplesmente de promover essa renovação acentuada. Acentuada até vírgula, porque Arthur Vigílio, no Amazonas, é um tucano histórico aí, desde a origem. Da mesma forma, como não é tanta renovação assim, a permanência de Nelson Marquesan, lá do Rio Grande do Sul e de outras lideranças também, mas ainda é muito cedo para saber se essa decisão representa uma retaliação, uma retaliação política em relação ao prefeito de Teresina Firmino Filho, se seria um recado para que ele deixe o PSDB. Acredito que não pode ser avaliado de forma assim muito assodada hoje, até porque é uma posição importante, um partido que encolheu muito no ano passado, então você perder o prefeito de uma capital também não é razoável. E o prefeito Firmino tem dito sempre, reafirmado o interesse de seguir do PSDB, inclusive pensando no projeto maior para o partido no estado do Piauí, que é a sucessão do governador Wellington Dias. Então, é perder um prefeito de uma capital por um problema pontual ocorrido na atuação dele, eu acho meio que precipitado. É cedo para avaliar as consequências nessa relação de retaliação política com o prefeito de Teresina Firmino Filho.